Olá, galerinha do meu canal! Gente, hoje estou aqui, né, pra fazer esta belezura com vocês. Olha só, que coisa mais linda. Esse é o laço estilo formoso. Então, olha que formosura, que laço perfeito. Não é crédito meu, gente, é da artesã Líbia Ribeiro. Então, vamos lá para o passo a passo. Eu peguei isso daqui, que eu não sei se eu vou usar eles pra fazer a minha etiqueta. Gente, se você estiver escutando o barulho aí, é os vizinhos ouvindo música, tá bom? Ó, pra fazer esse lacinho aqui, ó, o formoso, vocês vão precisar de quatro pedaços de... Vinte centímetros. Quatro pedaços de vinte centímetros, quatro pedaços de vinte centímetros aqui, ó. Eu já selei, né, as pontas, já marquei o meio, sela as pontas. Marca o meio, já fiz isso. Eu já fiz o laço formoso, não, laço estilo. Eu já fiz uma parte e vou fazer a outra com vocês. Essa daqui é a fita número cinco. Essa daqui é a fita número nove. Nós vamos precisar de quatro pedaços de trinta e três centímetros. Ela fez de uma cor só, mas eu estou fazendo, né, ela fez duas, colocou duas fitas também, mas de uma cor só. E eu tô fazendo dessa forma. E ela não fez a base. Eu vou fazer o laço cruzado e com esses pedacinhos aqui. Nesse, nessa aqui tem quarenta e seis centímetros. Eu vou catar vento, né? Ó, quarenta e seis centímetros. E esses outros dois pedaços tem dezenove centímetros. Ó, dezenove centímetros. E essa, né, é a fita número nove. Vinte e três, vinte e oito mm. São, né, quarenta e seis centímetros. Eu vou deixar esse daqui pra lá, que eu vou fazer por último. A base. Já encapei meu bico de pato, vou colocar essa cor. Então, vamos lá. Esse daqui, eu fiz pra cá. Agora, eu vou fazer pra cá, ó. Vou dobrar a fita ao meio. Aí, eu venho e coloco aqui, ó. Venho e coloco no meio do meio, eu coloco um alfinete, ó. Vou ver se tá no meio certinho, tá no meio certinho. Eu vou pegar esse alfinete. Ah, deixa eu falar. Esse alfinete tem, sempre tem que ficar pro seu lado e pro lado de cima aqui, ó. Pro seu lado, ó. Tá vendo? Aí, o que que você vai fazer? Você vai trazer esse alfinete pra esse alfinete, ó. Gente, eu sou apaixonada nesse laço. Vou vir aqui, ó. Vou colocar um biquinho de pato aqui. Deixa eu arrumar aqui que não tá certinho. Coloca alfinete com alfinete, ó. Aí, você vem, coloca um biquinho de pato aqui. E um outro biquinho de pato aqui. E já vou alinhavar. Meu esposo me deu uns alfinete, uns bico de pato, gente. Agora, eu já tenho o bico de pato. Eu não começo aqui. Ela começa aqui. Eu vou vir aqui, ó. Meio centímetro, mais ou menos. Vou começar a contar agora, a hora que eu pegar essa parte, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Você dá quatro pontos até o alfinete. E dá mais quatro pontos depois do alfinete. Vou arrumar aqui, porque ele não ficou certinho, né? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. E vou passar pra cá, ó. Pronto. Eu quero fazer um porta alfinetes pra mim, pra colocar no meu braço. Gente, aqui, se eu não fizer assim, não vai ter jeito, porque é final de ano, né? Então, vai ter música direto. Só se eu fizer de madrugada. Mas de madrugada eu não posso, gente. Eu tenho que descansar. Porque eu tenho que estar com a minha mente livre, né? Porque eu vou fazer cirurgia. Então, se eu for fazer cirurgia preocupada, eu posso passar mal lá, né? No centro cirúrgico. Então, vamos ouvir música e fazendo os lacinhos. Ó, os gominhos, ó. Ficou perfeito, tá vendo? Olha. Ó o tanto que ele ficou lindo. Vou tirar isso daqui daqui. E já vou vir aqui, ó. Pego gominho por gominho. Eu espero que não aumente de novo o som que desligou. Ai, gente, eu tô apaixonada nesse laço. Ele vai ficar bonito só ele também. Porque essa fita é perfeita. Perfeita essa fita. Eu não sei se foi a Ednalva Lima que me deu, se foi o Arli. Mas eu tô apaixonada nessa fita. A vermelha foi o Arli. Eu tenho certeza que ele me deu o rolo, né? De fita vermelha. Sem abrir. Pega gominho por gominho. Tá vendo que tem uns que esconde, ó? Você vem aqui, ó. E pega ele. Tá escondido, mas você vai achar ele aqui. E o que que acontece com essas linhas que ela já não quer passar? Não pode puxar bem forte, porque senão rebenta, né? Eu sou apaixonada no laço formoso. O laço estilo. O laço estilo é maravilhoso. Dá pra usar só ele. Só o laço estilo. Que eu vou mostrar pra vocês como dá pra usar só o laço estilo. Gente, tem as minhas amigas, né? Nau Kids. Vocês escrevem, né? Collab das Fraudetes. Que vocês vão encontrar todas as minhas amigas lá. E tem as amigas do youtuber também. Vocês escrevem Collab Amigas do Youtuber. Que vocês vão encontrar, né? As minhas amigas. Tem a tia Tê. Tem a... Gente, eu esqueci o nome dela agora. Meu Deus, me deu um branco. Ela coloca vídeo todo dia. Ai, tem várias meninas lá da... Das amigas do youtuber. Ó, pega gominho por gominho. Só você escrever Amigas do Youtube... Collab Amigas do Youtuber. Vocês vão encontrar elas. Tem a esmerinda. Laço de menina. Tem... Tem... A Gi, que ela também faz parte, né? Dele, mas ela também está nas Fraudetes unidas. Dá três voltas na agulha. Na hora que chegar aqui, ó. Só você puxar, ó. Que o nó vai lá pro fundinho. Ó, pra vocês verem se não dá pra usar só o laço estilo, ó. Só ele vai ficar muito lindo. Olha só. Ele dando o acabamento. Vai ficar perfeito. Vou deixar aqui o laço estilo ali. Vou dar o nozinho. Vou vir aqui, ó. Vou fazer isso daqui. Eu vou fazer assim. Vou fazer isso daqui, ó. Dessa forma. Vou virar, ó, tá? Assim, você faz isso. Aí, aqui, você faz isso. Aí, você vai subir aqui, ó. E vai colocar... Você pode marcar aqui, ó. O meio. E vai colocar meio com meio. Dessa forma. Pode colocar um biquinho de pato aqui até arrumar. Que você vai fazer a mesma coisa. Ó, você vai descer, ó. Aí, você vai descer de novo. Ó, tá assim. Você vai descer e vai trazer, ó. Vou fazer de novo. Você vai descer ela aqui. Aí, você vem, desce ela aqui. E joga ela em cima dessa outra aqui, ó. Se você quiser fazer assim, você pode também. Mas, eu vou colocar uma por cima da outra, igual ela fez lá. Meio com meio. Fazer isso. Ela vai ficar esta forma. Vou fazer... A mesma coisa com esse. Com esse outro. Ó. Mas, se você quiser fazer assim, ó. Ó, assim. Dobra aqui, dobra aqui e joga aqui, ó. Vamos ver como vai ficar. Joga pra cá. Vira de novo. E traz pra cima. Vamos ver, vamos ver qual vai ficar melhor. Colocar o alfinete com o alfinete. É, eu acho que esse lado aqui vai estacar mais. Eu vou dar uma pausa ali. E vou colocar o outro, né, da mesma forma desse daqui. Tá bom? E eu só vou ajeitar esse daqui. Pra não ficar tanto escuro um perto do outro. Aqui, ó. Já desmanchei, já fiz um lado. Aí, eu vou dobrar aqui, ó. Vou fazer assim. E vou fazer aqui assim de novo. E jogo ele aqui pra cima, ó. Eu só vou fazer essa cor pra não ficar aquela cor tão escura, né? Na frente. Agora, eu vou alinhavar. Depois, eu arrumo aqui. Já dei o nó. Aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. E vou pegar aqui, ó. Dobro e pego tudo junto. Essa parte e essa parte aqui de baixo, ó. Um. Vou ajeitar tudo aqui, ó. Dois. Três. Ajeitando. Quatro. Cinco. Peraí. Porque eu peguei errado, né? Peraí. É por baixo. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, eu venho... Vou fazer aqui com vocês, ó. Vou dobrar uma pontinha e vou vir aqui e pego tudo junto, ó. Seis. E vou fazer os gominhos ficar tudo juntinho, certinho, ó. Tem que ter cuidado pra não pegar o nozinho aqui, que ela voltou no mesmo lugarzinho. Aqui eu vou dar meu acabamento. Um. Aqui eu vou fazer o nozinho aqui, ó. Vou fazer o nozinho aqui. Ele vai ficar essa forma. Vou deixar ali. Dou umas três voltas na agulha. Três. 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 Tiro essa pontinha e vou fazer a mesma coisa com esse, ó. Vou dobrar aqui. Vou vir aqui, ó. Um. Duas. Três. Três. Pera aí. Quatro. Cinco. Agora, eu vou organizar ela aqui e vou pegar aqui, ó. Pegando tudo aqui, ó. Pego essa volta que tá aqui por baixo e aqui por cima. Seis. Vou tirar esses alfinetes. Então, o creche, né? A Lívia Ribeiro. Vamos lá no cantinho dela, ela tem coisas lindas. Vou dar meu acabamento. E já vou juntar. Pega, sempre pega gominho por gominho. Muito lindo, muito lindo mesmo esse laço. E aqui também vamos lá. E aí 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 E não gasta tanta fita assim, né? Que tem laço que gasta mais fita do que esse daqui. Aí, agora é só ajeitar o lacinho, ó. Aí, ele não ficou melhor assim? O que que eu vou fazer? Eu já vou colar ele ali, ó. Já vamos, né? Dando o nosso acabamento. Ó, o tanto que ele ficou melhor assim, gente. Dessa forma. Pronto. Se você quiser vir aqui e fazer um lacinho, colocar aqui do lado, também, né? Vai ficar perfeito. Pronto. Então, agora eu vou fazer essa daqui. Vou dar um nozinho. Pronto. Vou deixar aqui. Aqui, você vai colocar a fita assim, ó. E vai fazer... Coloca ela pra cima. Você pega a de cima, joga pra baixo. E a de baixo, você joga pra cima. Aí, aqui, você vai ver o tamanho que você quer a ponta. Vamos ver. Dois centímetros. Mais ou menos isso daqui. Eu não vou fazer esse lado aqui, não. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar o alfinete de cá, que eu vou fazer esse lado aqui. Deixa eu organizar aqui a fita. Ó, vou fazer... Esse lado. Fazer o outro lado, né? Esse lado aqui. Pronto. Ele vai ficar dessa forma. Eu vou pegar esse lacinho aqui, ó. Vou colocar um aqui. E o outro aqui. É, dessa forma aqui, ó. Aí, aqui, eu vou pegar um bico de fato. E vou firmar. Pronto. Pronto. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Vou marcar o meio. Dessa forma. Vem com fogo azul. Gente, não pago. Passo fogo amarelo. Porque o fogo amarelo, ele amarela a fita. Fica feio, né? Agora, eu vou dar meu acabamento. Dá pra você fazer também no gabarito isso daqui. Se você tiver um gabarito, dá pra fazer ele no gabarito. Mas, eu quis fazer ele mão livre. Vou tirar aqui esses biquinhos de pato. Vou tirar aqui, ó. Os alfinetes. Esse aqui eu coloquei de cá. Como vocês sabem, eu não passo, né? Por cima. Só quando a fita tá muito grossa. Se eu passar por cima. Eu faço isso, eu volto, né? Aí, eu dou acabamento aqui na fita por baixo. Pronto. Lindo. Agora, eu venho aqui, ó. Eu espero que vocês estejam entendendo. Vou firmar aqui um pouquinho. Vou pegar essa fita aqui, ó. Vou pegar essa daqui mesmo pra dar o acabamento. Dava pra dar o acabamento com essa, né? Mas, eu encapei o bico de pato com essa daqui. Aí, eu vou dar com essa mesmo. Que também é rosa, né? Tudo é rosa. Vou vir aqui, ó. Gente, desculpa aí a barulheira. Vou firmar aqui, ó. Um pouquinho. Porque essa cola é muito quente. Vou tirar aqui, ó. E agora, eu vou vir aqui com a pontinha. Eu já selo a ponta antes, né? Pra não estragar. Porque se você não selar, ela pode desfiar, né? Aí, eu vou fazer isso daqui. E vou passar aqui, ó. Aí, ele não vai ficar feio. Porque a fita também é rosa, né? Meu Deus do céu, gente. Me desculpa. Não tinha ninguém nessa casa. Mudou pra cá hoje. Quando ele tava lá na frente... Porque ele morava na casa da frente. Não vinha tanto barulho. Mas, como ele mudou aqui pro fundo... Ó, a frente dele é na minha frente aqui. Aí, o barulho vem tudo pra cá. Vou pregar a minha etiqueta. Colocar ela aqui. Foi a Márcia Duarte que fez. Pronto. Agora, não sei se eu coloco essa... Ou se eu coloco essa, ó. Acho que eu vou colocar essa daqui. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Agora, eu vou dar acabamento, né? Na minha fita. Vou vir aqui, ó. E vou dar aqui. Pronto. Sela todas as pontas. Você pode fazer do jeito que você quiser, né? Pronto. Olha o barulho que faz. Eu tenho a raiva de quando eu jogo as coisas... Colocar as coisas, fazer esse barulho. Então, isso aqui, gente, é meu lacinho de hoje, né? Se vocês estiverem gostado, deixe o like de vocês. Adicione o sininho de notificações. E compartilhe com os amigos. Deixa eu só ajeitar aqui o meu laço. E compartilhe com os amigos. E compartilhe com os amigos. Beijos, meninas e meninos. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser e permitir. Tchau!